É uma satisfação estar aqui hoje para abrir a 4ª Mostra BID Brasil, o maior evento da indústria de defesa brasileira. Ao longo dos próximos dois dias, esse espaço receberá empresários brasileiros, membro das Forças Armadas, adidos militares estrangeiros e membros do corpo diplomático, todos reunidos aqui para conhecer o potencial e os produtos da base industrial de defesa. Estamos falando de um setor em que as vendas para as Forças Armadas são fundamentais para garantir receitas, mas não são suficientes, nem em volume, nem em constância, para garantir a escala que seria necessária para sustentá-lo. Nós temos aqui, nesta feira, um exemplo fundamental do que é necessário fazer para segurar um dos aspectos fundamentais da defesa nacional, estabelecido já na nossa Estratégia Nacional de Defesa e que tem a ver com a indústria de base de defesa. Um país como o Brasil não pode se dar ao luxo de não possuir a tecnologia e a indústria necessária para formar a base do seu aspecto de defesa nacional. Esse elemento é fundamental para a garantia da soberania, muito mais do que a capacidade de dispor dos elementos bélicos necessários para essa defesa. A Apex tem se empenhado a apoiar o Ministério da Defesa e a BIND em fortalecer os mecanismos de capacidade de penetração da indústria bélica brasileira de material de defesa no exterior. A Apex vai continuar a dar o apoio ao setor necessário para continuar nesse projeto. Nós entendemos que o Brasil precisa aprimorar e desenvolver seus mecanismos de inteligência comercial. É preciso garantir recursos orçamentários para assegurar a continuidade dos projetos estratégicos das Forças Armadas que contribuam diretamente para o aumento da capacidade e da produtividade operacional do Brasil. É da mais fundamental importância que o Ministério da Defesa participe ativamente de todos os esforços de promoção comercial da nossa indústria, em sinergia com a MRE e a Apex, de forma que tenhamos representantes do Ministério da Defesa e Ministério de Relações Exteriores em todas as missões internacionais. Quando um representante do alto escalão do Ministério da Defesa integra as comitivas do governo do Brasil e mesmo as missões empresariais, nosso setor tem as portas mais facilmente abertas nos mercados estrangeiros. Nós temos que manter a capacidade de consumo das Forças Armadas brasileiras porque elas são a vitrine para os produtos nacionais. Um requisito nessa área é que aqueles produtos exportáveis ou voltados, por exemplo, para exportação, eles têm que ser, ou digamos assim, eles devem ser adquiridos pelas próprias Forças Armadas. Estamos voltados para o setor com criatividade, com trabalho e contando com a participação, com a colaboração e sugestão exatamente das empresas que participam da Base Industrial de Defesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí